Bem-vindos ao Blug Nerd! A gente veio conferir o terceiro dia da CCXP 2018, então fica ligado aí! Hoje é sábado, o dia mais lotado aqui na CCXP, tem fila pra tudo, mas assim, vale muito a pena, tem muita coisa legal pra gente curtir, né? Olha a fila pra loja do Harry Potter. A gente tá aqui no stand da Netflix com La Casa de Papel, pessoal, se liguem na fila interminável que tem hoje. E aqui a gente tá no outro stand da Netflix com Stranger Things na casa do Will. E aí, quem é que tá apavorado, hein? Só de lembrar do Demogorgon. E essa aqui é a outra parte do stand do Netflix com a Maldição da Residência Hill, a temida porta vermelha da casa. Ih, abriu! Aqui no stand da Warner tem a parte da Annabelle, tem a parte do It, tem a Maldição da Chorona, tem Supernatural, tem o Pops aqui do Riverdale, tem Shazam, tem Aquaman e tem um monte de atração. Então... Tchau! E agora vai começar a final do treinamento nacional de Just Dance, hein? E agora vai começar a final do treinamento nacional de Just Dance, hein? E agora vai começar a final do treinamento nacional de Just Dance, hein? E agora vai começar a final do treinamento nacional de Just Dance. E agora vai começar a final do treinamento nacional de Just Dance. E agora vai começar a final do treinamento nacional de Just Dance, hein? aquele gasto que amanhã tem mais. E até a próxima!